Música Representantes da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio Grande do Sul, ADCE, estiveram nesta quinta-feira no gabinete do governador José Ivo Sartori e apresentaram as ações do projeto Setembro Verde. O governo do estado é parceiro da iniciativa. Segundo a secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, o governo repassará informações técnicas, dados e dará apoio institucional. Embora a iniciativa seja a da ADCE, que foi a primeira entidade que veio ao governo se oferecer para ajudar na causa ambiental, o estado tem par com os recursos e todos sabem das dificuldades. Quando a sociedade civil se aproxima oferecendo ajuda, isso é muito positivo e quem ganha é a sociedade. O diretor de comunicação da ADCE destacou quais ações fazem parte do projeto. O projeto Setembro Verde visa trazer para a sociedade gaúcha as melhores práticas em sustentabilidade. A ADCE trabalha a sustentabilidade pelo viés dos valores e nós debatemos já há cinco anos o FAS, Fórum ADCE para a Sustentabilidade, que trata da sustentabilidade pelo viés dos valores. Esse sexto FAS que será realizado esse ano vai tratar da comunicação, comunicação que é vida, a comunicação como forma de disseminação da informação para a sustentabilidade. E o projeto Setembro Verde visa trazer todos os anos uma ação específica de comunicação falando de sustentabilidade na sociedade gaúcha. A DEPRES, FIFI, 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 FIFI Obrigado.